e fala gurizada tudo certo e hoje é um vídeo diferente não tô indo treinar oi e não estou indo para porto alegre estou indo para o outro lado hoje é quinta-feira geralmente quinta-feira a gente ia no posto com os brother e tal e aí meio que essa esse nosso encontro de quinta parou de acontecer mas hoje por acaso os outros amigos convidaram pra fazer um negócio é a noite das motos em moto e aí eu tô indo lá e é um pouco diferente porque estamos indo para outro lado né oi mas é isso tem postado um pouco poucos vídeos ultimamente um pouco um pouco pelas correrias do dia a dia às vezes dá um desânimo mesmo e aí o cara eu tenho até os vídeos ali para eu tenho vídeos ali para postar para editar e postar mas aí eu tenho que mandar um trabalho aí eu meio que tô me enrolando para fazer E aí tá ficando lá uma hora vai sair o videozinho e por enquanto agora eu tô tô meio enrolado mas 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 é isso tamo aí tamo vivo ainda cruzado eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo sobre mais esportivamente mais esportivamente faz muito fazia muito tempo que eu não tomava um susto daqueles assim ó que tu acha que vai dar ruim sabe aqueles assim ó que dá aquele arrepio que o estômago vem lá na garganta e tu pensa é é hoje fazia muito tempo que não acontecia cara e essa semana aconteceu com a Bias velho e com essa moto que eu não tomei nenhum susto nesse nível desse tipo mas com a Bias deu vou resumir a história porque eu vou fazer o outro vídeo lá com a Bias né mas basicamente furou o pneu da Bias só que eu tava assim ó nessa BR mesmo e vai moça vai depois obrigado eu tava nessa BR só que num outro ponto que junta seis pistas praticamente é bem na ponte assim e aí tem uma entrada de uma outra BR e tem uma rua lateral assim ó que ela é dividida só por por divisão de faixa assim mesmo então assim é meio que seis faixas e cara eu tava assim ó sei lá no meio praticamente ou uma pro lado sabe e aí furou o pneu da Bias e pra não cair ah o detalhe é que eu tenho dado carona pra um brother provavelmente foi por isso que furou o pneu da Bias que ele é meio pesado e aí mais o meu peso provavelmente o pneuzinho da Bias não aguentou e cara furou no meio dessas pistas mas o pneu e pra não cair eu tive que dar aquela reduzida né velho imagina que eu parei a moto no meio da BR mas assim ó parei a moto no meio que coisa linda mini Cooper branco velho mas assim pensa que eu parei a moto no meio da BR escuro pra caramba velho os carros passando assim ó mas com tudo porque a BR média de velocidade é oito a velocidade da BR é oitenta logo a galera anda a 100, 110 né e aí bah cara os caras passando assim ó rasgando e eu com a Bias parada tentando trocar de faixa e aí eu olho pra trás assim tá vindo um farol velho e esse farol começa a crescer muito rápido pra cima da gente assim eu e do brother né eu pensei cara ali me veio aquele aquele aquela sensação ruim assim e eu pensei putz deu merda sabe aquele negócio assim ó de barra é assim que a história acaba só que aí cara eu eu nem olhei tá ligado não fiquei olhando pro farol do carro eu eu olhei pra frente tipo aí o cara desviou nem vi pra que lado ele desviou mas deu tudo certo não deu problema nesse momento do vídeo agora ainda não fui arrumar o pneu do Abyss amanhã eu não trabalho então amanhã dentre as coisas que eu deixei pra fazer uma delas vai ser arrumar o pneu do Abyss eu vou tirar o pneu vou tirar a roda né eu vou lá arrumar e aí depois eu monto de novo meu amigo cara quando eu tô de carro eu dou sempre um 360 olha no espelho e olha pro lado pro pescocinho pra evitar de ter um ponto cego e eu derrubar ou matar alguém ou bater no carro de alguém arranjar um problema porque velho essa virada essa troca de faixa sem o cara se ligar muito perigosa muito perigosa até eu vou bata louco mas é isso gurizada tenho andado todo final de semana mas as bandas que eu dou acaba que não acaba não sendo legal postar os vídeos porque é o tipo de vídeo que provavelmente daria problema às vezes o cara dá uma aceleradinha às vezes enfim e aí acaba sendo um vídeo que geralmente eu não geralmente eu não falo nada aí é um vídeo que vai ficar meio chato meio maçante né aí às vezes rola desses desses passeios que eu dou fazer uns videozinhos pro Instagram assim quem não segue lá o Instagram é MotoAventuraRS arroba MotoAventuraRS e o meu que é onde eu mais tenho postado coisas na verdade que é o SP.Sandro que é tipo o meu perfil pessoal vai amigo hoje ainda que eu posto as coisas então eu tenho postado as coisinhas lá geralmente sim vídeo pro YouTube mesmo não tenho produzido tanto conteúdo sabe passei pela PRF não vieram atrás então tá bom cara não sei velho ultimamente sim trabalho as coisas da vida tenho ocupado bastante tempo em energia também acaba que eu não tenho tido muita vontade muita disposição pra gravar vídeo produzir conteúdo que nem eu tava um pouco tempo atrás e aí acaba que meio que o canal às vezes fica largado qual é a tua intenção meu parceiro olha aí um Puma que da hora cara eu tô sentindo a minha moto ah eu ia dizer que eu tô sentindo a minha moto meio instável provavelmente é porque a calibragem dela tá muito alta e aí realmente ela fica meio meio arisca pra trocar de direção sabe quando a calibragem tá um pouco mais baixa a moto fica mais sentada no chão e aí muda não que fique ruim na verdade eu acho que fica muito melhor mas muda completamente eu tenho andado no dia a dia com a Bis né e cara olha ali um Civic com aerofólios cara que delícia que é andar com a Street velho putz mesmo que tu não acelere que nem eu tô agora deixa eu sair daqui peraí aí beleza mesmo que tu não acelere e corra enfim mas cara o barulho dos três canecos da Street é uma negócio é quase que uma terapia velho puta é muito bom velho muito bom olha ali ó os carros dando dando alerta porque parou a situação deixa eu deixa eu vir com o farol alto porque os caras aqui os os amigos começam a querer trocar de faixa e aí tem um problema que tu não sabe quem tá dando alerta quem tá dando pisca aqui tem uma ponte que por algum motivo dá uma tranqueira nela e também tem a entrada de uma cidade que por algum motivo também dá uma tranqueira nela não sei porque que dá essas tranqueiras geralmente dá essa tranqueira tu passa da tranqueira e aí tu vê que não aconteceu nada não tem nada simplesmente aconteceu a tranqueira nossa essa sinaleira desse carro tá muito fudeu ali no caso era um Audi tem uns outros carros que tem essa sinaleira inteira eu acho sensacional tudo no LED ainda esse negócio de deixar a calibragem mais alta além da moto ficar mais mais rápido a troca de direção eu sinto mais eu sinto mais as irregularidades do chão porque fica mais duro o pneu o pneu fica mais duro né e joga tudo pra suspensão só que a minha suspensão tá um pouquinho melhor dei uma dei uma ajustada nela deixei ela um pouquinho mais macia porque eu tava achando ela muito dura talvez pra pista como estava antes ficasse melhor mas como eu ando 95% na rua em estrada tem muita ondulação e buracos essas coisas ela tava meio dura às vezes me jogava pra fora da moto e aí eu dei uma amolecida e cara ficou um luxo ficou um luxo sensacional o negócio chegamos atrás de um motobas eu tô com o farol alto como vocês puderam notar no painel ali ó tô com o farol alto porque cara é um além do escapamento é um uma coisinha a mais pros caras me ver ó a merda ó a merda vai filha da mãe ô véio ou tu entra ou tu não entra não fica no meio do caminho vai fazer uma curva mesma regra cara posicionou botou a moto vai até o fim porque se tu desistir no meio vai dar merda cara se tu desistir no meio vai dar merda ou desiste antes ou não desiste ah fiquei com medo não sei o que vai é assim mesmo cara não sei se é a PRF ou se é a polícia civil ali na frente fazendo uma cagada tá com jeito de ser PRF será que é a PRF que eu tinha passado por eles não sei amigo bada eles fizeram toda essa volta pra me alcançar e me parar já pensou que tragédia 191 é polícia civil ou é PRF agora tô na dúvida o que eu sei é que eles estão querendo voltar espero que é PRF espero que eles não me parem sono espero que eles não tenham espero que não seja eles que eu tenha feito uma cagada esses dias na frente e aí os caras olharam assim epa aquele magrão ali sabe aquele magrão tava fazendo merda esses dias vamos dar uma multa nele é vai desacreditando vai vai cara hoje a tranqueira se passou um pouquinho além do que eu esperava bom a PRF não me deu sinal então eles não estavam atrás de mim cara isso é uma coisa também né o cara pensa assim ah eles estavam atrás de mim o cara se sente muito especial né velho 199 milhão de carro por dia passa pelo cara daí ele acha que a PRF estava exclusivamente atrás dele sendo que ele nem bandido é cara tem que ser muito especial ou tá muito marcado ah ou tá muito marcado pode ser como enquadre mas não vamos falar sobre isso não é mesmo é mesmo aí ó passou o posto da polícia quer ver que vai dar uma liberada agora aí não dá tá ligado vai dar uma liberada sai Paulo só é rebaixado ainda é manco bom gurizada esse vídeo tá ficando comprido mas vou gravar todo o percurso e eu estou com assunto ou melhor eu estou falante olha aí o que que eu falei ó deu uma liberada ah jeta nem dá nem dá sai essa entradinha aqui ainda é meio ruim aí a partir daqui já fica mais de boas segundo o google maps eu poderia entrar por aqui ou andar mais 5 quilômetros e entrar na frente que é o que eu vou fazer aqui eu vou ter que fazer muita quebrada e essa cidade não me é muito familiar não prefiro não ó quando começa apertar o bicho começa a beber ó mas é bom é bom o problema é quando bebe não anda tá ligado aí velho isso aí é chato demais tipo interceptor a interceptor eu cheguei a fazer 11 por litro era 650 mas andava que nem uma mt03 logo bebia demais street triple 0 a 100 delicinha um 0 a 200 bem bacana também e bebe mas se paga né essa garganta que abre devolve devolve no propulsor no propulsor hoje eu tô indo longe demais nos raciocínios não é mesmo faz parte e aí será que vai dar um rolê esse final de semana o que acontece o momento que eu tô gravando esse vídeo é quinta-feira puta eu nunca sei se é aqui que eu tenho que sair e acho que é aqui sim eu tô gravando o vídeo na quinta-feira no sábado é 24 véspera de natal o rolezinho dos guri geralmente é no sábado mas daí vai ficar meio embaçado né porque é quase proibido lá em casa eu dar banda sábado porque minha senhora diz que é uma data muito emblemática pra caso aconteça alguma coisa enfim né o que que eu vou te dizer não vou tirar a razão nem o medo dela porque toda vez que eu saio pra dar banda no sábado pode mesmo acontecer um problema então enfim a preocupação que ela tem não é de grátis guri se passam de vez em quando deixa eu ver se é por aqui daqui a pouco já vamos acabar encerrando o vídeo também né só preciso ver o caminho porque aqui eu tô num lugar que eu nunca sei onde é onde é os bagulhos bom gurizada acho que é isso então eu esqueci de encerrar o vídeo mas estou encerrando agora neste exato momento que eu tô chegando no meu destino então até mais e obrigado por assistir até aqui esse vídeo deve ter ficado meio grande cara e agora será que eu posso dobrar a esquerda ou será que é meio perigoso amigo o que você está fazendo bom acho que dá meu Deus mas